se tem um assunto que nunca sai de moda é sobre o universo da beleza e hoje o assunto no giro perfil é sobre maquiagem vem comigo giro perfil começa agora bem-vinda ao giro perfil carol bate aqui gente olha a beleza da mulher a imagina que delícia obrigada por topar essa entrevista viu eu que te agradeço pelo convite fiquei muito feliz em estar aqui hoje com uma mulher que inspira muito e tem certeza que vai ser um papo muito engrandecedor pra gente carol eu quero muito contar para as pessoas sobre você começou a empreender muito nova foi com 19 anos naquele brilho né que você me passou como é que foi isso na tua vida 19 anos e aí então eu sempre fui apaixonada pela beleza desde adolescente eu sempre gostei de maquiagem sempre fui a amiga que maquiava as outras amigas para sair nossa que sorte das suas amigas não era tão boa ainda mas todo mundo gostava de fazer comigo gostava muito de comprar produto de beleza produto de maquiagem e aí quando eu formei no ensino médio eu me vi numa situação que eu não sabia realmente o que fazer e aí foi quando eu comecei a fazer cursos para procurar né minha vocação e aí eu por acaso comecei a trabalhar em uma loja de maquiagens e aí foi onde essa paixão acabou se transformando em uma forma de profissão né literalmente mais a sério exatamente é literalmente junto à forma que a vontade de comer né se trabalhar dentro de uma loja que lida com maquiagem você entrava em êxtase no negócio no lugar desse na aeronave ficava louca o salário quase embora que delícia e assim sobre a sua especialização em maquiagem para noivas porque você é se tornou uma especialista em maquiagens de noivas né quais são os desafios e as recompensas desse nicho específico da indústria da beleza para você também inspirar as pessoas que estão começando então eu acredito que a parte do casamento em si trabalhar com noivos é uma responsabilidade muito grande porque é praticamente o dia mais importante na vida de uma mulher e se cria muita expectativa sobre esse dia então a gente tem que fazer com que seja um dia completamente perfeito tem que ser tudo impecável cada detalhe tem que ser pensado a gente tem que fazer os testes antes saber os produtos que a gente não é importante fazer o teste antes e tem gente que chega lá na cara do vou casar hoje sem maquiagem eu acho que hoje em dia as pessoas são mais conscientes né da importância que é a beleza no dia da noiva então ela se previnem e marcam com bastante antecedência por exemplo tem datas para o final do ano o mês de setembro que hoje em dia é um mês muito disputada já não tem horário mais nesse ano você já não tem horário eu tenho mais sinto muito informar senhoras e senhores né principalmente as senhoras que setembro mas os outros meses ainda tem vaga né amiga ainda tem chance que delícia e tem diferença realmente que se tem uma polêmica na internet sobre a maquiagem da noiva não ser diferente de uma maquiagem para um evento que você pensa sobre isso então eu acredito que tem várias diferenças entre uma maquiagem social e uma maquiagem de noiva uma das principais diferenças é o tempo que a gente gasta tempo é dinheiro nós o trabalho é definido por tempo a gente gasta muito mais tempo em uma maquiagem de noiva porque como eu disse a gente faz um teste o contato primeiro contato que a gente tem com a noiva não é uma semana antes é ano antes meses antes é brincadeira né e todo esse tempo no ano inteiro a gente se comunica a gente se planeja geralmente eu gosto de montar um grupo com a noiva e com a cabeleireira que vai fazer o penteado para gente trocando informações geralmente a gente faz a hora prévia às vezes ela faz fotos antes então tem todo esse tempo um ritual ali exatamente uma preparação no dia também não é só ali uma hora de maquiagem a maquiagem do dia demora muito mais a gente gasta mais tempo porque tem um fotógrafo que fica ali quase uma hora tirando fotos também aí tem retoques né exatamente a gente participa das fotos também e tem toda uma assistência porque a noiva se veste no meu espaço então eu ajudo ela se vestir a colocar o sapato muitas vezes eu ajudo até a noiva ir no banheiro para conseguir porque quando ela está vestida não tem como então é todo esse processo não é só a maquiagem toda assistência todo carinho que a gente tem a gente prepara um café eu gosto muito de preparar um presente especial para cada noiva também que gostoso isso então não é comum como uma maquiagem que você vai ali faz por uma hora e depois vai embora tem todo um processo um processo então está explicado a diferença que existe realmente entre uma maquiagem de noiva e uma maquiagem social gente ótima definição porque acaba com esse assunto porque se acredita que tem gente que ainda nas redes sociais eu pude acompanhar isso que falou não pra mim é tudo igual eu falei assim gente não pode ser tudo igual não existe fora que tem outras questões também que a gente acaba usando produtos mais caros tem que ter uma resistência muito grande porque ela vai chorar a gente precisa retocar durante o processo ela vai curtir uma festa depois então tem que ter essa durabilidade tem que aguentar tem que aguentar choro lágrima abraço suor tudo misturado bom além de ser uma maquiadora muito talentosa você também é proprietária de uma loja de maquiagem a gente não ia ser diferente né ela é apaixonada em maquiagem tem que ter a loja né óbvio mas como que foi né a jornada empreendedora e qual é a filosofia por trás dessa loja então tudo começou com o gustavo meu namorado que é meu sócio também na loja ele que é começou com essa ideia que legal querendo ou não como você disse uma coisa puxa outra porque eu já era consumidora de maquiagem a muitos anos e eu comecei a perceber que é uma área que tem uma demanda muito grande porém não tinha quem é suprir essa demanda aqui na cidade então foi quando encontrei uma oportunidade de além de vender maquiagens eu também dou consultoria para as minhas clientes então isso agrega muito também então é uma coisa muito boa une as duas coisas que legal o que que você já ensinou assim que é mais difícil por uma uma técnica que as pessoas acham que é difícil de aprender e que na verdade é fácil você já ensinou então eu acho que nada é difícil a questão é mentira dela mentira mentira porque eu não consigo fazer o olho tá já tentei já fez curso não vai lá mas continua mas como eu ia dizer não é difícil precisa ter muita prática tudo no começo é difícil quanto mais a gente pratica melhor a gente fica não tem segredo não tem segredo né igual andar de bicicleta né exatamente e o que que você mais gosta de fazer uma maquiagem eu gosto muito de pele eu sou apaixonada por pele tipos de pele o acabamento da pele hoje em dia trabalho com uma maquiagem que é um estilo embelezador que é uma maquiagem que te deixa bonita te valoriza é personalizada mas que não muda é aparência da pessoa ela não transforma é uma maquiagem que embeleza então eu gosto muito de pele eu gosto muito de acabamento o acabamento bonito com detalhes rico em detalhes eu gosto muito disso aí faz a diferença na maquiagem com certeza hoje você está com apenas 26 anos e você já conquistou muito na sua carreira isso é muito legal como é que você equilibra a sua vida profissional com as suas paixões pessoais a moda a viagem e academia porque gente nós nos conhecemos na academia tá como é que você faz tudo isso acontecer para você eu acredito que a gente tem que trabalhar muito mas a gente tem que ter um equilíbrio também né e não pode deixar de lado é a parte de desfrutar de aproveitar ainda mais porque a maquiagem é uma área que precisa de muita criatividade se a gente só trabalha e não descansa não tem criatividade uma hora ali a gente fica em um bloqueio então eu gosto muito de viajar para conhecer coisas novas acrescentar né é o nosso portfólio de experiência de vida e a academia também ajuda muito em questão de ter disposição porque a gente trabalha muito em pé é muito cansativo também e além de que a academia também traz foco para a gente né o foco que a gente aprende ali na academia a gente leva para a vida para o trabalho também é sempre necessário esses pais disso tudo uma forma de você filtrar e colocar isso no seu dia a dia na maquiagem exatamente tudo é filtrado ali colocado como experiência o que você acha assim pra você na maquiagem que você nunca deixa de fazer como eu sempre falo com as meninas no meu instagram meus 20 minutos diários que é a parte ali de arrumar o cabelo escolher um look como eu disse eu gosto muito de moda também e pelo menos uma maquiagem básica tem que ter um corretivo uma base um blush um rímel pelo menos para um aspecto saudável isso saudável apresentável apresentável para ficar sempre bem apresentado a gente não tem tempo vamos lá tem dia que eu não consigo você consegue aí tá acompanhando a gente tem dia que eu não consigo você acredita mas eu falo que é tudo hábito eu também não tinha esse hábito você fez disso uma coisa rigorosa coloquei como uma meta e aí todos os dias pelo menos 20 minutos para fazer isso é uma coisa que é rápida quem não tem 20 minutos no dia todo mundo tem 20 minutos no dia eu falo 20 minutos mas às vezes é muito menos para fazer uma maquiagem dessa que eu falei básica cinco minutos passa um protetor ali com cor um rímel blush já é outra coisa e melhora mesmo né autoestima da gente a forma como as pessoas veem a gente até a nossa produtividade fica diferente que a gente sente muito melhor eu acho que se arrumar é primeiro realmente mexe muito com a autoestima da pessoa assim e é um respeito social eu acho que você faz de que a gente entrega o seu dia a dia no seu trabalho né na convivência que você tem independente do serviço que você faça eu acho que é uma forma elegante de você retribuir com carinho uma uma presença mais bonita né eu acho bacana e também até provado cientificamente que a pessoa está bem apresentável traz muito mais profissionalismo a pessoa enxerga bem melhor como um melhor profissional quando você está apresentado com toda certeza e o que você pode dizer assim né para os aspirantes à maquiagem e empreendedores na indústria da beleza né quais os conselhos que você pode compartilhar com aqueles que desejam seguir os seus passos coisa mais importante é não desistir nunca o começo nunca vai ser fácil mas uma hora vem a recompensa e o mais importante também é enxergar não só como um profissional mas como uma empresa levar a sua empresa a sério como negócio você precisa estudar sobre técnica mas você precisa estudar muito além você precisa estudar a partir do financeiro senão você nunca vai crescer você precisa estudar a parte do marketing para divulgar o seu trabalho você precisa estudar fotografia para você saber como divulgar o seu trabalho também então são várias questões que são importantes para aprender além da técnica com certeza o carol para você em uma palavra a maquiagem na sua vida a maquiagem na minha vida é uma inspiração para mim mesma a que que fofo é o que faz ardeu meu coração o que toda mulher um item só da maquiagem que toda mulher jamais deixe deveria deixar de usar a pois é aquele que eu acho que nem é de maquiagem mas protetor solar eu acho que é o mais importante de tudo porque além da saúde é o que vai te ajudar assim além de procedimento estético que vai te trazer uma pele bonita para o resto da vida para ir para receber uma maquiagem porque uma maquiagem não fica boa numa pele que não está boa a gente tem que ter esse cuidado também para ter um resultado bacana gostei gostei para quem quiser conhecer você carol qual o telefone qual rede social com endereço conta aí pra gente o meu instagram é carol marx make lá vocês me encontram todos os dias falando sobre a profissão sobre maquiagem sobre o dia a dia meu estúdio fica localizado no centro na venceres lá o braço e o meu telefone é nove 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 quinze sete três dezesseis a bacana demais carol quero muito agradecer a sua vinda aqui no giro perfil e como forma de agradecimento a toda a skin e a panetteria especial e o giro perfil a gente quer mimar você você cuida tão bem das pessoas a gente pode cuidar de você um pouquinho a vamos mimar a nossa maquiadora carol muito obrigada obrigada pelo carinho sensacional adorei a história da maquiagem beijada maquiagem embelezadora embelezadora adorei agora você tem que ir lá conhecer também é com certeza a lei já está maquiada aqui por mim está belíssima belíssima pode abrir agora por favor vai que ela não gosta né bonosa ai tem como não gostar é um sabonete com cheirinho de lata da skin ai que lindo vai direto pro estúdio eba gente maravilhoso muito obrigada show de bola bate aqui mulherada é isso ai giro perfil vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia continue nos acompanhando através do meu blog alessandraespanha.com.br gostou desse giro curta comente e compartilhe eu espero você no próximo giro um beijo tchau tchau